Música Ei, caralho, olha só Batalha do policial, só é misto e papo reto Levanta a platinha, de colo de um magneeto Batalha do policial, é só é misto e papo reto levanta a plaquinha! Esporro do Magneto! Oh! 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 É isso que eu sou o Niki, tá ligado? O vagadouro com você ficar fácil, aqui no Sonic você é o trailer na ação, e eu sou a música Gangsta Paradise tá ligado vagabundo, porque você fala bem feira pequeno avatar, vai cazando presídio, é porque eu sou a filha sonora, e você é aquela merda de esse seu divino não, não é, 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 chega aqui agora, escuta que eu tô te contando, ele quer falar de histórico e aqui não tem espirro, só que rimando agora eu to sempre se machucando que é fácil, vê se você pega que são fácil o copo que já chega é na cara hoje você vai perder porque é um negócio, vamos, você não arruma mais nada galera, se você falar parte dela, não consegue dar porque você ainda não é, você fala de anel porque você fala de anel, porque você fala de anel, porque você só de te natura de anel, falou que é meu precioso tá ligado...? Tô vendo essa filha perante localizado, o seu sonho é o seu sonho, só para poder correr de Nenis e pelado Mano, 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 sonorra, que sonha estudando, hein, cara? Aí, ó, o seu sonho é meio estranho, Pompak viajiga suave agora e já engatilha Você não tá entendendo com o seu, meu sonho é a construída, minha filha, você sabe que Algará o Pompak chega, pode ir pro próximo, faz a fila O meu sonho em primeiro lugar é dar uma boa vida pra família O seu e a maioria, porque eu posso falar que isso é uma obrigação Então não se age por isso, só eu tenho que passar um papo de visão Até porque se eu falo uma paz de merda, nunca anda porque na batalha você é muito previsível Você fala de trilha, eu livro trilha, porque eu sei que me desenvolvi no marketing multimível Não, mano, é tipo trilha, Pompak já chega, agora suspire Ele acha que é bom, calma, Pompak, por favor, não atire Só que esse cara é pato, com certeza agora a fupa mire Não é trilha, você sai no passinho, cuidado, é tipo trilha Tipo trilha, tipo trilha, você vira meu fã Vai, atira no meu rosto, não vai dar desgosto Eu falo, para com o nariz, que eu sou, porra Você não consegue falar de visão, você pode falar o que quiser É, eu sou Israel, você é alemão É, mano, tu sabe que o Pompak já faz a rima que é diferente A levada que ele faz, você sabe que é eloquente Ele sugar a bala com o nariz, surpreendente Parabéns, mano, eu sei que sugar com o nariz é coisa que tu entende Família, votação Quem achou melhor as rimas de meu mano, Pau Web, faça barulho Pampa Repetindo e confirmando, Pau Web Pampa Pampa Tá igual, caralho Trago, três, dois, um Pau Web Mais um beatzinho Pai Nhất Qualquer Quem temígena cisterra Eiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiii Poupa que já faz a rima agora e já tá se estrometendo Ele não tá entendendo e agora eu te culpar o menino A vida é uma escalada, por isso agora eu entende que tu tá subindo Supino, supino, vai causar uma intriga Espero que a vida é uma escalada, mas pra você não é nada Porque sua vida não é de uma formiga, cala sua boca, camarada E você entende agora nessa trilha? A escalada é muito longa Porque você leva folha em cima das suas contas pra levar pra sua família Não, é, poupa que já chega aqui rimando hoje e tu não sai ileso Tu não sai ileso, poupa que já faz a rima agora Você faz até essa cara de surpreso, cara de surpreso Só que felizmente hoje vendo o melhor presente, tu vai ser até preso Você não entende que eu sou a formiga Carrego minha família e carrego dez vezes o meu peso Na hora, e a preocupação não é minha Mas você vê como você sai muito ileso, carrega o peso Mas não consegue proteger a rainha Você pensa que eu não cava nada, quem fala merda agora Você é pobre frota, você é tão pá que precisa de um milhão Pra conseguir defender merda de dez gafanhotos Não, eu não preciso defender a rainha Porque ela já tá bem Ela tá comigo e agora você sabe que eu vou além É, tipo rainha, já deixo tomar um cruzado Prestar atenção de rainha Eu não sou o bicho, mas daqui com certeza saiu campeão Saiu campeão Mas pela rainha eu faço meu pião Pra você entender, porque você perdeu nessa ambição Essa diferença, você vai entender Porque na batalha você é o comum Defende a rainha, mas você é o rei Faz corra da irmã porque pula de um em um Não, não, eu não sou o fã do humano O combate já chega e você percebe Um dia você foi o rei Só que a mente e o compa já herde Você tem que entender, porque agora tu perde Você era rei, o ego subiu Acabou se esquecendo da plebe Lógico que não, porque eu sempre tive a minha disciplina E quando eu vi o rei uma coisa eu sei O que me lembrou foi de guilhotina Sabe né meu camarada, porque Hoje não vai ter reflexo de tristeza Pode vir o rei que vocês quiserem Que eu vou subir com a revolução francesa Barulho ae família Ae alguém arrumar um tachinho ae Vá tachinho Ae quem achou melhor A gima de meu mano Fampa faça barulho Quem achou melhor A gima de Baweb faça barulho Segunda a plateia Qualquer a Baweb? 3, 2, 1 Baweb